Há momentos que a cruz É pesada Mesmo assim Não podemos parar Muitas vezes Em plena caminhada Vejo muitos A cruz Abandona Não podemos parar Nessa estrada Nem tampouco Deixar Nossa cruz Mas levar Até o fim Da jornada Como fez No chão Só assim Podes levar A sua pesada Cruz Quando a jornada Vindar Tu estarás Com Jesus A igreja de Cristo Caminha Dirigida Pelo próprio Jesus Resgatada Resgatada Meu destino Meu destino É o céu Vou andando Com Jesus Sempre, sempre Juntinho Lá no céu Lá no céu Eu chegarei Cantando Música Coloque a cruz Coloque a cruz Sobre os ombros Não pare Querido Irmão Se o preço Tu não suporta Coloque os joelhos No chão Só assim Só assim Podes levar A sua pesada Cruz Quando a jornada Vindar Tu estarás Com Jesus Quando a jornada Quando a jornada Vindar Tu estarás Com Jesus Com Jesus É o céu Com Jesus Com Jesus Legenda Adriana Zanotto